DJ Edson Lucas, o mais brabo de São Paulo Elas ficaram nesse papim, falando que amiguinha é falsa Mas se elas quiserem dar pra mim, eu não posso fazer nada Eu tô comendo, 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 eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, 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 nenhum nome eu tô perguntando Eu tô comendo, 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 eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, 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 nenhum nome eu tô perguntando Eu tô comendo, 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 eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, 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 nenhum nome eu tô perguntando Eu tiro, eu boto o quê? Eu torno o rasante Eu tiro, eu boto o quê? Eu torno o rasante Estoura no superpega mais que a copa dá no pão Estoura no superpega mais que a copa dá no pão Estoura no superpega mais que a copa dá no pão Eu tiro, eu boto o quê? Eu torno o rasante DJ é de São Lucas Umas rumas drago de São Paulo Umas rumas drago de São Paulo Elas ficar nesse papim Falando que amiguinha é falsa Mas se elas quiser dar pra mim Eu não posso fazer nada Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Nenhum nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Nenhum nome eu tô perguntando Eu tô comendo, comendo, comendo Eu tô tacando, tacando, tacando Eu tô fudendo, fudendo, fudendo Nenhum nome eu tô perguntando Eu tiro, eu boto o que? Eu torno rasante Estoura no seu pé, pega mais que a cotada no pão Estoura no seu pé, pega mais que a cotada no pão Estoura no seu pé, pega mais que a cotada no pão Rapiro, raportudeiro, estorna o rafate, estorna o sapé do caba DJ Edson Lucas, o mais do mais brabo de São Paulo O mais do mais brabo de São Paulo